Você tem os seus objetivos altos demais e aí você chegou a um momento que você ficou um pouco desmotivado e não tem mais vontade porque você parece que você não aprende mais nada e tá muito difícil tem tantas razões porque a nossa mente nos infiltra aí que qualquer outra coisa é melhor agora mesmo do que aprender animal não deixa de se levar por esses pensamentos porque não é verdade quantas vezes você cair na sua bundinha antes de você conseguir antes de conseguir andar certinho então aqui a mesma coisa só que não dói e é somente bem para você bom então não mas não coloca em seus objetivos altos demais isso é muito importante você tem que fazer seu planejamento do tempo para para conseguir tempo real é para conseguir realmente aprender e entender as coisas deixar que que você também tem tempo para refletir do que das coisas que você aprendeu e isso é muito importante bom e então se já estamos aqui nas objetivos altos demais então aqui vamos falar um pouco de números mais ou menos é mais ou menos se diz que são 120 horas para alcançar um nível do alemão temos os seis níveis do zero até o avançado zero é seis níveis então seis vezes 120 horas mais ou menos é mais ou menos um número porque com cada nível esse número vai aumentar um pouco tem mais excepções mais gramática mais situações que você vai aprender e ter que entender então agora se você faz a fazer a conta por exemplo você aprende uma vez por semana uns 30 minutos e então para chegar a essas 120 horas mais ou menos você vai demorar uns 240 semanas então quase cinco anos que você vai precisar para o nível aprendendo uma meia hora alemão por semana só minha gata está dentro cinco anos quase isso é muito tempo então aí você vê que dá para você mesmo você tem na mão você vê o seu tempo e fazer a conta então se você faz uma vez por semana uma hora e aí já é você tem só o meio desse tempo então em pouco mais de dois anos você alcançou esse nível isso significa que você consegue a entender ler o básico do alemão por exemplo então se você também pode fazer a hora e vezes a conta por exemplo você tem três meses bom então três vezes três meses são 90 dias e se você quer alcançar um nível em três meses então você faz os 120 horas você coloca aos 90 dias então com uma uma hora e meia na meia na média por dia você vai alcançar esse nível em três meses então tenta realmente fazer um sua conta seus números seu tempo para saber se realmente seu objetivo é real ou não então você já ouviu falar aprender alemão ou qualquer idioma em uma semana aprender dormindo você pode descobrir mesmo se isso é real se dá para fazer isso você pode perguntar pessoas que falam uma língua estrangeira se elas dormiram colocaram o alemão no ouvido nos fones de ouvido e se for isso o caminho que eles aprenderam alemão ou outro então eu acredito que foi outro porque é uma língua e como todas as línguas ela tem que ser falada você precisa e precisa do tempo você precisa tempo para cada coisa que você aprende cada coisinha você vai precisar do tempo então não pensam que é um milagre se alguém desenvolver um chip sempre com a como no computador um programa que dá para subir lá na sua mente tá tudo bem mas antes de acontecer isso então é só você mesmo infiltrar colocar de fora para dentro todas as informações e usá-las no seu dia a dia você precisa praticá-las e repeti-las é uma língua a repetição numa língua não é nada ruim porque mesmo repetindo uma frase cem vezes você só vai melhorar você não vai dar um passo para trás como por exemplo no deporte se você somente corre cinco anos vai vai chegar um dia que o corpo já está acostumado aquele ritmo aquele esforço então você não vai aumentar sua musculatura ou seu sua condição porque para o corpo já é algo novo então também no desporto sempre você precisa colocar outros movimentos outros exercícios para que o corpo tem outros músculos para treinar para realmente melhorar mas no alemão ou em línguas você não precisa nem tanto você pode treinar 10 anos a mesma frase não tem problema você não vai como se diz diminuir o seu sabe a sua sabedoria sobre a língua ou aquele assunto você só vai aumentar e treinar e ficar cada vez mais mais seguro e também mais parecido a um parlante nativo então não tem isso não pensa essa música já ouvi três vezes não faz mal até você não entender ela do começo até o fim até aí você pode escutar ela mil vezes não tem problema então fazendo mais uma conta aqui então se você aprende uma hora por dia por exemplo você vai alcançar mais ou menos um nível em 120 dias então tão fácil assim você pode fazer a sua conta sozinho vendo seu tempo quando você tem tempo quantas horas realmente você pode investir em aprender alemão então se você precisa estar no zero precisa para algum motivo ou B2 então o quarto nível do alemão então você vai precisar mais ou menos 480 vamos dizer 500 horas para alcançar esse nível e se eu digo 500 horas aí é incluso a fala ou ouvir ou escrever ou ler tudo coisas coisas ativas como escrever e ler e também passivas como somente ouvir então é tudo aí incluso nesses mais ou menos 500 horas então se você tem para chegar ao nível B2 por exemplo 6 meses então você precisa aprender pelo menos 2 horas e meia alemão mas essas 2 horas e meia deveriam ser concentradas né não limpando a casa e escutando uma coisa né com 2 horas e meia concentradas você vai alcançar em 6 meses um bom nível intermediário sem concentração claro vai demorar um pouco mais mas isso sempre depende de si mesmo né ninguém pode te obrigar ou pode colocar alguma informação na sua cabeça se você não é preparado ou se você não não é disposto agora a fazer isso né então fique motivado só razão número 6 é que você não tem mais o foco você aprende sim sim sem nenhum objetivo você aprende ah porque gostaria de falar alemão você aprende ah porque quero porque eu gosto dessa língua mas não tem um foco um objetivo real algo para ter por exemplo um um tempo o porque realmente você quer aprender então você sempre precisa ter bem claro o porque você está fazendo aquela coisa aqui de aprender alemão e não perdem ele então seria muito bem você colocar seu objetivo já na primeira página aí do seu caderno de alemão escrever o porquê faço isso né porque durante toda a jornada você vai ter sempre dias desmotivadas você vai ter a sensação que ah não não aprendo mais nada e isso sempre vai acontecer e para evitar isso ou quando acontecer você ter o foco novamente então é bom você abrir o caderno ler ah tá é sim eu quero viajar para ir lá eu quero trabalhar lá para sempre ter isso bem claro na frente dos seus olhos todos Vamos lá.